Hoje, sexta-feira, 31 de maio. Essa sexta-feira promete ser um dia elétrico, graças ao excitante atrito entre mercúrio e urano. Isso não é um encontro, é um atrito. E desse encontro saem faíscas. Ninguém consegue ficar parado ou dedicar muito tempo ao mesmo assunto, à mesma tarefa. As ideias pipocam, os pensamentos fervilham e, para muitos, isso pode gerar inquietação, nervosismo, ansiedade e até insônia. Para outros, ideias brilhantes, geniais, podem emergir de suas cabeças. Esteja preparado para lidar com uma infinidade de assuntos. Eles brotam de todos os lados. Todos com curto prazo para serem resolvidos e, ao serem resolvidos, ao mesmo tempo, ou surgem ao mesmo tempo, simultaneamente, que é um dom de urano, simultaneidade. E, também, para mudança de planos em cima da hora. Isso em plena sexta-feira. Cuidado redobrado no trânsito, em sua locomoção, porque esse ciclo é campeão de acidentes. Não seja imprudente. Outro efeito típico de mercurio-urano é irritação das máquinas, aparelhos, sistemas que saem do ar, que têm um funcionamento intermitente, que te deixam na mão na hora que você mais precisa, principalmente para resolver rapidamente os tais assuntos de última hora. aí vai lá o equipamento e se recusa a corresponder. Não é fácil. Como notícia de última hora pode mudar completamente planos que já estavam para lá de definidos, eu recomendo deixar uma folga na agenda para ter espaço de manobra, para ter espaço para remanejar. Sexta-feira já é um dia que pipoca um monte de coisa fora de hora. com essa dupla junto, pode esperar acontecimentos que nos peguem de surpresa e a gente tem que improvisar e remanejar agendamentos. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Eu espero, como sempre, esses conteúdos, essas notícias, essas informações que eu leio do céu, trago diretamente do céu, para que, na Terra, para vocês, tenham sido conteúdos relevantes e que vocês possam aplicar todas essas mensagens do céu na vida prática de vocês. Eu sou apenas uma tradutora e uma mensageira. Obrigada. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho